E hoje o dia foi de manifestações nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Várias etnias protestaram contra a proposta de emenda à Constituição 215, aprovada ontem em comissão especial na Câmara dos Deputados. O texto trata da mudança de responsabilidade sobre a demarcação dos territórios indígenas, que passaria a ser do poder legislativo. E o governo federal também emitiu hoje uma nota sobre o assunto. Para a Secretaria de Governo e Ministério da Justiça, a aprovação do texto ofende o princípio da separação dos poderes e não se alinha com o direito já consagrado na Constituição.